Oi! Oh! Let's go! Se inscreve! Eu vi ainda dentro desse menu onde você volta pro masculino sorte que eu escolhi pro feminino assim que eu testei a primeira vez essa é a segunda vez que eu vou estar testando e tem tempo que eu não jogo esse jogo hein galera vamos ver como é que mudou o mapa pra mim tem muito tempo que eu não jogo, tem atualizações que eu não acompanhei porque como disse a vocês, meu dia tá corrido outra coisa, se tiverem escutando um barulho de batida galera porque tá em obra aqui e eu não posso deixar de gravar vídeo por isso o tempo que eu tenho um livro aqui, eu vou gravar vídeo para vocês ok galera, começando aqui a partida né tem 19 vivos, não entrou 20 total porque no final 1 saiu vamos tentar pegar uma arma aqui logo no início então skin feminina por enquanto tudo normal, vamos ver o que tem de novo não lembro de ter entrado por aqui é a primeira vez que eu tenha chegado aqui nessa parte o que vocês podem ver agora aqui pra poder pegar os itens do chão você tem que topar na mãozinha aqui ó, topar na mãozinha primeiro e aí ele mostra os itens que estão no chão pra você pegar tem um capacete aqui também maroto, vamos pegar é, ficou estilo agora hein caramba, olha o cara aqui véi vamos, vamos matar ele, vamos matar ele na pistola caramba, o cara o cara não morre véi matei mas não foi fácil véi vamos pegar a MD6 dele e a bola de pistola quase era uma vez é o da Menezes quase será que tem gente por aqui ainda pode ser que sim hein eu tenho um item aqui de live, vou usar ele tem que ficar paradinho enquanto usa né tomara que ninguém me mate e não funcionou muito bem eu acho que é pra algum tipo de dano específico não sei porque não funcionou bem ali devia ter restaurado meu live, meu HP né já que era um medkit ou então eu não entendo ainda como funciona galera me desculpem hein tô tentando vasculhar aqui pra ver se eu acho alguns itens ó, tem mais M16 aqui é qual é a impressão minha só que zero balas então não faz diferença pra gente já matei um cara que tava com a M16 com uma pistola né então já tá valendo galera temos aqui ó mais itens vamos pegar esse aqui tem o que? mais chingang e a AKM vou ficar com a M16 mesmo e agora eu vou correr pra minha vida antes que o círculo feche né velho simbora já estamos aqui na zona safe chegamos não tem problema agora do círculo fechar já tá vivo tem alguns itens pra cá que talvez eu possa pegar né é o que? será isso aqui? a bala de pistola não quero pistola agora mas talvez seja útil depois né talvez não seja bom a gente não não dispensar né vou pegar aqui alguns itens também que seria isso ó pegamos aqui em colete também galera estamos prozão agora hein como a gente tá moleque? prozão velho muito legal essa atualização eu não tinha experimentado ainda esses coletes coisas do tipo assim vamos correr aqui um pouquinho pra frente vamos recarregar aqui a M16 que o círculo já vai fechar aqui na nossa frente velho eu acho que é bom a gente pegar as balas aqui será isso? a bala de shotgun aí vai correr pra cá corre pra cá corre pra cá círculo fechou velho já era agora círculo fechou já era a parada é sempre jogar perto do círculo também né galera vamos usar aqui um itenzinho só de pra restaurar o life cadê? vamos ver se restaura isso aqui né não restaurou não meu HP galera nem com esses pan killers aqui velho chamar de pan killer porque eu tô acostumado com as aspirinas dos outros jogos vamos pegar aqui e itens que será isso? machine gun e o MP5 machine ammo no caso né tá certo a gente tá bom pra trombar já tem 5 vivos só velho tem que encontrar agora os caras hein tem que bater de frente com os caras nas costas não tem nada uma agachadinha aqui na manha será que eu vou ficar em segundo de novo galera? se eu não ter matado aquele cara na pistolinha já tá bom hein vamos ver como é que tá aqui o mapa dá uma olhada nas costas aqui vamos ver como tá o mapa o mapa já tá bem grandinho até tá fechando já tá começando a ficar bem menor caramba já tão me vendo aqui já tão me vendo né já tão me vendo meu filho começar a ficar em pé porque tem hora começar a correr e se tiverem de sniper eu tô lascado vamos passar correndo pra cá dá uma olhadinha pra lá aquela olhadinha marota tem que tomar cuidado pra ver se os caras não tão de sniper entendeu? tá rodando aqui o 400 o ping ali ó caramba o cara tá bem ali carrega o cara não assistiu nada caramba tô nas costas tem minhas costas tem um safado nas minhas costas aqui me matou velho nas minhas costas não sabia tem onde é caindo nas minhas costas acabei fiquei em quinto galera bom é isso deu pra ver mais ou menos como é que tá a atualização deu pra ver itens que pega deu pra ver as formas de pegar deu pra ver a skin feminina agora comentem o que vocês acharam se você gostou deixa o gostei aqui embaixo compartilha esses vídeos nos sociais mostre para seus amigos que eu já quero agradecer se pode fazer uma live desse jogo ou de um bullet force ou tipo assim pra vocês eu até já não fui 2 galera saiu modo bomba aí eu acho que vou fazer uma live pra vocês comenta aqui embaixo o que vocês querem beleza? um beijo um queijo fiquem com Deus e falou papai e falou